Boa medida de Lima Barreto, voz Iba Mendes O faustoso sultão de Cambalu, Abbas I, que tinha por avós e linha direta Manuel José Fernandes, de Trás-os-Montes, Reino de Portugal, e Japira, índia de nação potiguara, a qual nação habitou antigamente o Império do Brasil e desapareceu, à vista da penúria do seu povo e da fome e da peste que o dizimavam, resolveu certo dia reunir em conclave as pessoas mais gradas do reino, fosse elas de que credo fossem, professassem as teorias que professassem, a fim de se aconselhar e resolver a situação. Vieram um bispo, um mago oriental, um sábio, doutor em medicina, uma cartomante, um jurista, um engenheiro e um brâmane. Abbas I, assim falou, abrindo a sessão. Meus senhores, todos sabeis o motivo da nossa reunião. É a dor e a piedade pelo meu querido povo que me movem a pedir-vos conselho para lhe dar lenitivo. Falai com franqueza que vos ouvirei com prazer. Falai! O bispo levantou-se, fez o sinal da cruz, orou durante alguns minutos, contando as contas do rosário e começou. Ad victu quai flagitate usus, omnia jam mortalibus esse parata. Precisamos de igrejas, conventos, recolhimentos, majestade. O mago Não concordo. A luz é tudo. De luz é feito o mundo e Deus. Precisamos mais luz elétrica. O doutor Isso tudo é delírio. É pura paranoia, temperada com psicastenia, frenastenia. Na etiologia da peste, há duas fases. Primeira, a do aparecimento, dúbio, auroral, das auroras claras de maio, que é imperceptível. Depois, manifestação ostensiva, horrível, de um belo horrível que só os médicos conheces. Kitts dizia Our songs are O engenheiro Que diabo é isto? Uma encampação é mais útil. A cartomante Vou deitar as cartas. O jurista Cuidado com a polícia. O código penal, no seu livro quinto, artigo 1824, parágrafo O Bramani Tudo o que vem de mim, o boi, a vaca Abas primeiro Ora, bolas Vocês não me aconselham coisa alguma São uns tagarelas aborrecidos Vou decidir por mim Vou construir um palácio magnífico Vão-se embora, e já Abas primeiro cumpriu a sua palavra Cobriu o reino de impostos Mandou vijaspe, e ouro, e mármore, e pôrfiro Contratou no estrangeiro abas, arquitetos e operários E construiu o palácio Para enriquecimento de seu povo E extinção das moléstias que o dizimavam Acabada a construção, meteu-se nele Daí a dias, porém, nem mais um criado tinha para serví-lo Toda gente do país havia morrido de fome e de moléstia E ele veio também a morrer de fome Porque não havia mais quem plantasse Quem colhesse, quem criasse, etc, etc São Paulo, 2017 www.poeteiro.com Apoeteiro.com Obrigado.